Alô Goiânia, tá firmando perto do vermelho, tamo aqui na Eletro Sonho agora, vamos ouvir aqui ó, ao vivo aqui na Anhanguera O, vamos tirar mais pra cá ó, ao vivo aqui na Anhanguera, vai cantar pra nós aqui ó, com vocês agora, os Forrozeiro de Goiá Bora, bora Chama na moda do início, chama na Zé Ei Alisson Roqueiro Vai meu filho Bota, 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 bota Vai, bota Senhor Comiga senhor Vai Vai, baralho Vai, baralho Vai, baralho Vai, baralho Comiga senhor Ela usa só do 15 e eu só mando de bota Ela é uma patricinha e eu sou o vaqueiro da rosa Mas eu me apaixonei e fiz o jogo se ver Ela já tá na vaquejada só pra ver Ela usa só do 15 e eu só mando de bota Ela é uma patricinha e eu sou o vaqueiro da rosa Mas eu me apaixonei e fiz o jogo se ver Ela já tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu Um cavalo igual ao meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, beijinha dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu Um cavalo igual ao meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, beijinha dava pra ver Aqui é na eletroção, meu filho Bora, patrão Ó a galera aí, meu filho Ó a eletroção, meu patrão Ela usa só do 15 e eu só mando de bota Ela é uma patricinha e eu sou o vaqueiro da rosa Mas eu me apaixonei e ela é do sol, viu senhor Vai, vai, vai Ela usa só do 15 e eu só mando de bota Ela é uma patricinha e eu sou o vaqueiro da rosa Mas eu me apaixonei e fiz o jogo se vê Ela já tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu Um cavalo igual ao meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, beijinha dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu Um vaquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, beijinha dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Fala meu filho, o senhor Rosê de Goiás ao vivo É aqui ao vivo na eletroção, menino Vai, vai, chama na porta seu dedinho Aê patrão Aê patrão Cadê as pelas aí? Mais palmas, mais palmas Tchau, tchau!